...aniversário, sabido pela maioria, não vivo no Porto, vivo em Lisboa, mas sempre que tenho a possibilidade gosto de cá vir e não poderia deixar de estar presente neste primeiro aniversário. Portanto, desejar-vos as melhores felicidades e que continuem em frente naquilo que eu puder ajudar para não sempre contar com ele. Relativamente então ao tema... Nem de renovação de documentos. Não sabes, sim. Não devia ser de pouco, mas pronto. Relativamente então ao tema que temos aqui hoje em discussão, crise e imigração, eu começaria por fazer um comentário, que pode ser considerado também aqui uma questão, dirigida mais concretamente à professora Maria da Conceição Ramos. Temos tido notícias ultimamente sobre as novas diretivas europeias que são consideradas por muitos, da área, não só, alguns leigos, retrocessos nas políticas de imigração implementadas na Europa e especificamente aqui ao contexto Portugal. Eu queria perguntar, no seu entender, tendo em conta também os dados que nos trouxe aqui hoje, se concorda com esta questão? Porque recentemente tive acesso a alguns dados que nos dão a indicação, que sobretudo esta questão da diretiva do retorno, que ninguém nos garante realmente que será aplicada, ela teve que ser implementada por questões europeias para que Portugal não fosse penalizado. Até onde eu sei ainda não está em implementação, mas nada nos garante que vá ser ou que também não venha a ser realmente aprovada. A minha questão é a seguinte, não será esta lei do retorno, e não só as políticas, neste caso de dificultação, de renovação destas residências e tudo mais dos imigrantes, um contracenso em dois cintos. Um deles é que estamos em recessão económica e financeira, mas a mão de obra imigrante é necessária, por mais, como disse o professor Pedro Gost, que venham a demorar 10 anos até as coisas melhorarem, vai ser necessária esta mão de obra. Portanto, vamos dificultar a vida às pessoas que cá estão, ao fim e ao caso, facilitando, obrigando-as a sair, para depois elas regressarem, além de que temos a questão demográfica. A população portuguesa encontra-se cada vez mais envelhecida, e os dados que eu também tenho consultado, é que quem mais tem contribuído para a natalidade são exatamente os imigrantes. Portanto, eu vejo esta política de imigração ultimamente implementada, por força, é verdade, das direitivas europeias, a obrigatoriedade para que o Estado português não seja penalizado, como um retorcenso. Portanto, eu gostaria de saber qual é o seu parecer também. Obrigado. 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 Obrigado.